A Comissão do Cumpra se debateu nesta quinta-feira a efetividade da lei que criou o Programa Estadual de Cuidados Paliativos na Saúde Pública. Para melhorar o atendimento à população, foi sugerida a apresentação de um projeto que determine a contratação de profissionais especializados e a distribuição de medicamentos que amenizem o sofrimento dos pacientes. No estado do Rio, o município de Barra do Piraí é pioneiro no atendimento em doença crônica, em parceria com a Cruz Vermelha. Os resultados são positivos para os pacientes. Esse serviço hoje não atende só a Barra do Piraí, é um serviço intermunicipal. Eu atendo a três regiões hoje, onde a gente faz os cuidados paliativos nesses pacientes em diversas fases da vida desse cidadão. Nós podemos pegar ele no início da sua comorbidade, até mesmo quando a doença já avançou e ele já está num momento mais terminal da doença e de sua vida. Muitos desses cuidados paliativos, que não devem ser confundidos com cuidados de final de vida, são tratamentos que a gente faz no sentido de minimizar consequências, melhorar a qualidade de vida e evitar, por exemplo, um pé diabético, que pode levar a uma amputação desnecessária, um paciente que tem um câncer inexorável, que pode ter uma dor, que se não tratada, leva a consequências devastadoras para o paciente e para os familiares. A gente fez questão de trazer experiências positivas. Uma delas é essa, da Cruz Vermelha, em alguns municípios do interior, a outra é da favela compassiva. Quer dizer, a gente tem aqui no Vidigal e na Rocinha uma experiência sensacional que a gente vai querer agora com a Secretaria de Saúde, multiplicar a partir de ONGs e de ativistas, aí sim trazendo o apoio do Inca, da Secretaria, para chegar na ponta, na favela daqueles excluídos e que sofrem, que têm dores e que não tem quem os ampare. Para dar dignidade aos pacientes que precisam de cuidados paliativos, que são aqueles com doenças graves, progressivas e normalmente sem chance de cura, é preciso ter profissionais capacitados, investir no segmento. Desde 2011, a Fiocruz oferece um curso na área e já atendeu mais de 2.500 pessoas, entre profissionais de saúde, estudantes e pacientes. Como os cuidados paliativos atuam em todo o curso da doença e ele olha para o paciente e para a família, então a gente reduz os impactos dos sofrimentos causados, inclusive pelo próprio tratamento. O Estado do Rio já tem um grupo de trabalho na área, com o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é ampliar o atendimento para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. Para o presidente da Comissão do Cumpra-se, é preciso incluir a sociedade civil nas discussões para a melhoria do atendimento. É de extrema relevância a participação da sociedade civil, uma vez que as necessidades de saúde partem da população e dos territórios. Então, precisamos ouvi-los, entender que a paliação vai para além da terminalidade da vida, mas para a oferta de um cuidado qualificado, não só também para as pessoas que têm determinadas doenças crônicas, mas também para os seus familiares. A lei diz que os grupos de trabalho têm que ter controle social e participação da sociedade. A própria representante da secretaria, que é uma superintendente, é uma especialista, ela reconheceu essa falha e já prometeu hoje mesmo que amanhã isso está suprido e essas pessoas serão incorporadas. Ponto para essa audiência pública.